Aquele dia vem longo! Eu vivo contigo Corinthians! Eu amo a bern75 na obra! Eu amo a gente não há emulação! Vamos, vamos, Merck? Vamos, Merck? Vamos, Merck? Vamos, Merck? Vamos pararative no carro! Corinthians! Bora fechar o vídeo com uma boa notícia para o torcedor corintiano. Começou o mês de novembro, o último de do William Oswego Alves como presidente do Corinthians. Há uma eleição marcada para 25 de novembro, quando a gente vai conhecer o sucessor do Duílio. Essa eleição acontece no sábado, dia 25, e dois dias depois, a partir de 27 de novembro, começa o período de transição. O novo presidente já não será, ele não será empossado no dia 27, mas o próprio Duílio já admitiu que vai começar a fazer essa transição, repassando uma série de coisas para o futuro presidente, para que ele tome decisões. Então, vários dos temas importantes ligados ao futebol já serão responsabilidade do novo presidente. Renovações de contrato do Renato Augusto, do Fábio Santos, que possivelmente vai se aposentar, do Gil, tudo isso vai ficar sob responsabilidade do novo presidente. O Duílio já está meio que se despedindo do clube, das suas funções e atribuições como presidente. Deixa um ponto positivo, crescimento das receitas. O primeiro ano de gestão do Duílio tinha 502 milhões de reais de receita, o segundo 778 milhões de reais, e a expectativa nessa temporada é de que o Corinthians termine o ano faturando 955 milhões de reais. Dívida não dá para dizer que foi um grande efeito dele. O que o Duílio fez foi impedir que a dívida continuasse crescendo. Ela estagnou, com um crescimento bem pequeno, praticamente irrelevante. Mas dentro de campo, o retrospecto, o aproveitamento foi pifio. O time não ganhou nenhum título durante todos os três anos de Duílio Monteiro Alves. Ele se torna o primeiro presidente da história do clube a deixar o timão sem um título. O último presidente que havia passado por isso era da década de 80, de 1980. Ah, aproveitamento em clássicos. Diante de São Paulo e Palmeiras, o Corinthians foi horroroso na era Duílio Monteiro Alves. Só 26% de aproveitamento que ia deixar a pergunta para o torcedor corintiano. O Duílio vai deixar alguma saudade de 0 a 10? Que nota você dá para ele? Use o espaço para comentário. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos à tarde com mais notícias. O Corinthians recebe o Atlético Paranaense e quer acabar com um mini tabu que existe na Arena Itaquera, na Neuquímica Arena. Já são três jogos de jejum para o timão. Olá, amigos do Esporte Center. O Corinthians fez, na tarde desta terça-feira, o último treino de preparação antes do jogo contra o Atlético Paranaense que acontece nesta quarta-feira na Neuquímica Arena. Para esse jogo, o Mano Menezes deve ter dois desfalques importantes. A começar pelo Fábio Santos. Ele levou o terceiro amarelo no clássico contra o Santos e está fora. Para o lugar dele, Matheus Bidu ou o Mano Menezes pode improvisar algum zagueiro na posição. O Caetano já fez lateral esquerdo na base e o Bruno Mendes, que é improvisado na lateral direita, também pode jogar como lateral esquerdo. Fausto Vera também levou o terceiro amarelo no clássico e está fora. Para o lugar dele, o escolhido deve ser Gabriel Moscardo. Tem muitas coisas que a gente tem evoluído na forma de trabalhar do Mano. Não somente defensivamente, mas ofensivo. Fazer um tempo que a gente não viu o goleiro de Versailles ser melhor em campo, como foi na última partida. A gente criou muitas oportunidades. No ponto de vista, controlou o jogo. A gente tem sequência. É ver sequência nas partidas, ver sequência em evolução de jogo para jogo. Então, é fazer uma grande partida. Tenho certeza que a nossa torcida vai estar lá apoiando, como sempre esteve. A gente conta com a força dela, como sempre fez, para a gente, dentro de campo, fazer mais uma grande partida, mas tentar buscar os três pontos e sair com os três pontos do jogo. O Corinthians precisa vencer essa partida. Há mais de um mês, não sabe o que é ganhar na Neoquímica Arena diante da Fiel. E vem numa sequência de quatro empates consecutivos. Portanto, uma vitória será importante para afastar o fantasma do Z4. Está a cinco pontos de distância da zona de rebaixamento. E vai encontrar pela frente um Furacão, que está a cinco jogos, sem saber o que é perder. Ocupa a sétima colocação da tabela, tem 49 pontos. Está apenas um ponto do G4. É isso, o Atlético Paranense vem bem. Esse sim que é remar para voltar para o G4. E a principal novidade no Furacão é a volta do Fernandinho, que estava cumprindo suspensão. Segue aí de olho numa vaga na próxima Comebol Libertadores. E o Timão, Elton, segue ameaçado pela zona de rebaixamento, mas vem subindo de produção. É. Mano Menezes tem essa característica agora de desesculhambar times. É isso. Ele levou para o Internacional e falou, inclusive, com o Dorival no passado. O time estava esculhambado, você vai conseguir melhorar. E, de fato, o Dorival conseguiu melhorar. E o Mano Menezes também. Só que ele tem um tempo muito curto para isso acontecer com o Corinthians. E tem um elenco que já está naquela fase de um tacabando o ano, né? O Corinthians está praticamente em contagem regressiva para terminar 2023. Vive em uma situação política de mudanças. O Mano Menezes contratado, além dessa temporada 23, a oposição falando que o contrato era longo. Enfim, existe essa questão política ainda envolvendo o Corinthians. Um time envelhecido. O Fábio Santos já declarando que não vai continuar no futebol. Então, ele está tentando contornar tudo isso com o campeonato em andamento. E agora enfrenta uma equipe muito bem estruturada, que também mudou de treinador. O Wesley Carvalho ainda é interino, porque o Atlético Paranaense não assume que ele é o técnico principal. Mas vem fazendo um bom trabalho, como você falou ali, brigando nas primeiras posições para tentar uma vaga direta à fase de grupos da Libertadores. E tem um bom time, né? Perdeu o Vidal, lesionado, já vai ficar fora nessa temporada. Mas, como você falou, tem a volta do Fernandinho. O Corinthians tem uma missão dificílima para se distanciar da zona do rebaixamento. E é aquele tipo de jogo que você vence e você se motiva ainda mais para cumprir o objetivo. Um time que começou o campeonato, talvez, sonhando com a pré-Libertadores, no meio de tabela, vive realmente um brasileiro bem decepcionado. Porque também tem Corinthians e Atlético Paranaense na Itaquera. Vamos às prováveis escalações dos dois times. Marília, diga se é isso aí. Cássio, Fagner, Gil, Veríssimo, Caetano. Sim. Maicon, Moscardo. Sim, é o mais óbvio, né? Ele perdeu o Fausto. Juliano. Sim. Renato Augusto. Sim. Romero e Yuri Alberto. E o Atlético Paranaense, que tem a volta do Fernandinho, vai com Bento, Cacá, Thiago Heleno e Esquivel. Cuejo, Eric, Fernandinho e Canóbio. Zapele, Vitor Bueno e Pablo. Está aí o time, forte time do Furacão. Bom, na previsão, Arnaldo, 0x0 hoje, mais um ponto, está tudo certo. Certo, Marília? Não. Eu acho que são oito pontos que o Corinthians precisa no campeonato. É. E não, para ficar a jogar 45. Como ele vai fazer isso, seria mais fácil fazendo três hoje. Eu tenho uma dúvida em relação ao Caetano, porque, assim, não tem o Fábio Santos de suspenso, né? E na coletiva pós-jogo contra o Santos, ele disse que a substituição do Fausto era mais evidente, né? Mais natural, até porque o Moscário entrou no segundo tempo no lugar do Fausto. E o Corinthians não tem laterais esse ano, certo? Então, o Bidu não é uma possibilidade, muito menos em linha de quatro. Para ele colocar o Bidu, ele tem que também colocar o Bruno Mendes. E aí ele vai ter que arrumar do meio para frente. E essa escalação do meio para frente, ele está repetindo. Juliano, Renato, Romero e Yuri. Ele teria que tirar um desses para colocar o Bruno Mendes. E aí colocar o Fagner na segunda linha. Essa é a substituição que ele poderia fazer. Com o que o Bruno Mendes fez no final do jogo, ele tomou cartão, né? Acho que ele também está suspenso. Acho que ele não... Não, ele pode jogar, sim. Eu não sei se ele vai de Caetano, que é um menino jovem, ele tem repetido, tem optado por um time mais experiente, papapá, papapá, colocar o Caetano para jogar. Porque o Caetano jogando na esquerda não é uma linha de quatro, é uma linha de três. Ele é zagueiro. Alguém vai ter que fazer esse corredor. Vai ser o Romero. O Michael é volante. Então, apesar de serem esses jogadores, não é essa a composição. Nunca que o Caetano vai ser lateral esquerdo. Ele vai fazer uma linha de três. Acho pouco provável. Acho que ele vai de Bruno Mendes. Acho que ele vai colocar, talvez, o Romero de cão de guarda. A ala pela esquerda, né? É para fazer o lado esquerdo, né? Três zagueiros. Três zagueiros. O Wagner adianta. Até porque, se ele jogar assim, ele vai perder o meio. O meio campo do Atlético tem seis jogadores. O Atlético, taticamente, é o time mais interessante do futebol brasileiro, no momento. Porque é esse desenho, assim, começando, e depois o time pode jogar durante o jogo. Com linha de quatro, com linha de três, com três atacantes. Os dois alas são atacantes. É. O Canob e o Cuede. E o Esquivel, que é um muito bom jogador também, convocado pela seleção argentina, o zagueiro, o canhoto, ele pode fazer o lateral esquerdo. É muito difícil espelhar o Atlético, porque o Atlético joga no 3-6-1. Era mais fácil, por exemplo, São Paulo jogou contra Palmeiras e Atlético. Era mais fácil decifrar o Palmeiras do que o Atlético. E o São Paulo foi bem contra o Atlético, mas aí chegou um momento que o Canob não foi mais ala, foi jogar de segundo atacante lá do Palmeiras. E tem jogador no banco para entrar e vai... É um bom time. O Eleca é bom, cara. Bom time. Bom, primeira pergunta minha. O resultado bom hoje é o quê? 1 a 0. Não é o empate do Arnaldo. 4 serve. Serve, mas o bom é 1 a 0. Empate serve. A meta de só empatar daqui até o fim. Não, não, não. Serve é uma coisa, bom é outra. É isso. Então, coisas diferentes. Empate serve. Joga por dois resultados. Como diz Mano Menezes. Joga por dois resultados. Cara, eu vou manter o meu palpite 1 a 1. O time do Atlético é muito forte. O Mano está em bilionário, começou agora. Outro trabalho, mais uma vez. Tem desfalques importantes. Tem o Corinthians e o time desequilibrado. Na minha visão, se empatar o jogo para o Corinthians, vai ser, em termos da discussão, o Sérgio é bom, né? Eu vou ficar com o é bom. Porque esse time do Atlético aí é bom, cara. Entendeu? Estou colocando na conta o adversário. Vamos lá. Eu vou pegar os relacionados, tá bom? Porque o Corinthians tem um monte de desfalques. Então, é difícil, né? Porque o Mano, ele tem um problema. Isso também. Ele precisa... É aquilo. Não é obrigatório fazer as cinco substituições. Não é obrigatório. Às vezes é necessário, mas não é obrigatório. E também você não é obrigado a trocar o jogador que está indo bem. Não. Só porque, né? Então, a substituição que ele sempre faz é tirar o Fausto e colocar o Moscato. Hoje não tem o Fausto no banco. Começa por aí. Se o Moscato tomar o cartão amarelo, o que ele vai fazer? Ele tira o jogador que toma cartão e ele tira o jogador. O jogador tem que ser capaz de lidar com cartão, gente. Principalmente o jogador de marcação. Não é possível. Não é possível. Tipo o Rafinha. É, tipo o... Não, mas é que o Mano tem isso. Ah, tirou a explicação dele. Não, tirou porque tinha cartão. E daí? Uma coisa... Ah, está fora do tom. Está na cara que ele vai expulsar. Ele já expulsou... Depende muito do árbitro, né? Porque expulsou um do outro time. Eu não estou dizendo que é sempre. É, sim. Só que o Mano é sempre. O jogador toma cartão, ele tira. É. Não precisa. Calma. Tem um pouco de calma. É... Vou pegar os relacionados do Corinthians aqui. Espera aí. Vai ficar evidente que o elenco do Atlético Paranaense é melhor que o Corinthians. É melhor então. Mas bem melhor. É, cara. Bem melhor. O Atlético Paranaense está ali na briga pela Libertadores, né? Estou querendo ver o que ele vai fazer. Com 49 pontos. Para mim, esse é o ponto de achar que o empate é bom. Porque não é o... Não é um adversário qualquer. O empate é bom para o Corinthians. É, claro. Mas para o Atlético, nem tanto. Acabou que o empate está em casa. Não, para o Atlético é ruim, cara. O Corinthians não tem a rodada para... Para saber como foi. Então o Corinthians abre a... Abre a rodada. É, isso é importante. Importante. Muito importante. O Corinthians abre a rodada. Sete horas é o jogo, né? Sete horas é o jogo. O Bahia já ganhou ontem. Sim. O Bahia jogou. Quem abriu foi o Bahia. O Bahia ganhou ontem. É, não. Mas hoje, a rodada hoje... E a Denise fala... Os últimos três jogos em casa do Corinthians foram um a um. A última vez que venceu foi um a zero contra o Botafogo. Faz tempo, hein? Diz ela. É verdade. Foi em setembro. O Fernando fala o seguinte... O elenco do Atlético Paranaense é melhor. E pasmem, é mais barato. Que é uma característica também do Atlético, né? Achar jogadores... Ah, então. Mas se você trocar com exceção de um ou outro nome que o Atlético tem... Se você pegar 20 jogadores do Atlético Paranaense e colocar no Corinthians, vai brigar para não cair. E outra... Por quê? É simples de entender. Porque aí, cara, é um trabalho que vem sendo desenvolvido há anos. Muda o treinador, troca o treinador, acho que troca demais. Muda isso, muda aquilo. Mas esses jogadores são contratados para serem desenvolvidos no clube. O Atlético Paranaense foi eliminado dia 8 de agosto da Libertadores. Desde então, 11 jogos, uma derrota só. Uma única derrota. E mesmo assim, está lá em sétimo, né? Está remando para tentar... Agora, e o Corinthians? Um empatezinho, uma vitória hoje, está resolvido o problema. Cara, uma vitória pelo tamanho do adversário, você muda? Muda? Muda o quê? Você muda, vai jogar com o Bragantino. Se perder, está tudo bem. Ah, bom. Precisa que você muda o vira-chave. Não, vai a 40 e está virtualmente livre. Igual se o Cuiabá hoje está livre com 40, o Corinthians com 40 está livre. É isso. O que significa que... Significa que ele vai precisar de, em sete jogos, fazer miserável e cinco pontos. Exatamente. Simplesmente, a matemática é essa. Se vencer. E aí, hoje já podemos dizer que a... O Corinthians surpreendeu agora, porque ele está meio salvo. Se ganhar um jogo, é um jogo. Não, eu me surpreendi porque você, por exemplo, acha que o São Paulo não está salvo. O São Paulo está com 39. Tem um ponto a menos que 40. Porém, se batar com o Cruzeiro ontem, salvou. Não, o São Paulo só se complica se ele perder quase todos os jogos. Agora é óbvio que não está, né? Não, não, é porque é a comparação. Tem gente falando aqui, cobrando o Arnaldo. Não, não pode cobrar. Talvez você cobrado aqui. A questão é que o Corinthians não perde nos últimos jogos. Bom, eu queria só falar ainda sobre o Corinthians. Já estamos satisfeitos que a troca no fim foi boa. Luxemburgo, mano. Não, porque agora não perde. Qual foi o recorte de jogos sem perder aí? Perdeu um nos últimos jogos. Não, esse é o Atlético Paranaense. Não, não. Quatro. Então. Seis. Seis. Nos últimos seis, perdeu São Paulo. São Paulo. Já estava perdendo pouco, digamos assim. Ele perdeu do São Paulo já com a troca. Não dá para colocar com o cantilho da escalação. A gente tem que ter jogado. Perdeu para o São Paulo no dia, no jogo da troca. Quando trocou o Luxemburgo para o Romano. Ele escalou o cantilho. Não, mas a pergunta é, a troca... Olha o que aconteceu. Ele perdeu o jogo. Não é uma surpresa isso? A troca está justificada ou não está justificada? Seria a mesma coisa. Bom, para mim... Nenhuma troca do Corinthians esse ano foi justificada? Para mim não era justificada. Ou bem sucedida. Não dá para dizer isso. Mesmo com o time que não perde mais. Mas não estava perdendo o Luxemburgo. No Brasileiro. Não é isso. A troca só é justificada. O Corinthians trocou o Luxemburgo pelo... Mano, qual era a justificativa? Vamos tentar classificar contra o Fortaleza. Classificou? Não. Então não adiantou. Tava. 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 Obrigado.